Neste momento ele já pegou o arroz na máquina Acolhendo, levando Passar agora por caminhão caçando Passar agora por caminhão caçando Passar agora por caminhão caçando É uma poeira danada, não é do mesmo? É uma poeira danada, não é do mesmo, é do mesmo? O que é isso? O que é isso?